A Nideira Sementes, ela retorna às feiras com encontro presencial, trazendo o seu portfólio enriquecido de novidades na genética de milho e soja. Nos plots apresentados durante a Tecno Show, híbridos de milho que se destacam por baixo fator de reprodução de nematóides, maior produtividade e bom posicionamento quando se trata de enfesamento. Nós queremos ser percebidos como a marca especialista em sementes do Brasil e Paraguai. E falando especificamente das culturas de soja e milho, em relação à soja, nós promovemos nos últimos dois anos quase uma totalidade do nosso portfólio de cultivares, em que a gente hoje trabalha com todas as plataformas biotecnológicas presentes no mercado, nós somos uma marca que pode contar com isso. E além disso, nós trouxemos todos os requisitos que o agricultor hoje exige de uma marca referência em termos de semente, quando a gente fala de cultivares de soja. E aqui vale o destaque para dois lançamentos que nós trazemos para a região esse ano, que é a NS-7474 e a NS-8080, que são variedades com a tecnologia IPRO, mas que já vêm equipadas com todo um pacote de resistência nematóide multirraça para cisto, com ciclo precoce, com altíssimo teto produtivo, que tenho certeza que vai poder contribuir demais para a elevação dos patamares de produtividade da região. Manter um relacionamento seguro da empresa, canal de distribuição e produtor faz parte de suas estratégias de bom posicionamento no mercado. O nosso foco é promover o que há de melhor quando a gente está falando de semente de soja e de milho no mercado. Como nós esperamos entregar isso? Com a combinação de dois pilares que a gente fala da marca principalmente. Um pilar está relacionado à inovação, à tecnologia e ter a semente de maior qualidade do mercado. E o outro pilar que nós estamos falando é através do nosso time de especialistas. Hoje nós temos um direcionamento para o nosso time estar 75% do tempo dele em contato com o agricultor e com os nossos parceiros. Então esse é o nosso direcionamento, é isso que a gente espera do nosso time, realmente o maior tempo possível, atendendo o nosso cliente toda e qualquer demanda que ele tenha. As novidades oferecidas dão oportunidades ao produtor rural de escolher dentro do portfólio Nideira Sementes, cada uma para sua necessidade. Sendo abertura ou não de plantio, bem como híbridos, para verão, inverno ou silagem. Nós sejamos reconhecidos também como uma empresa tão especialista quanto em soja, também para a cultura do milho. E isso nós estamos tentando tangibilizar a respeito, através do nosso portfólio hoje, que é completo. E somente para essa safra nós trazemos dois híbridos lançamentos com dupla aptidão. E o que eu quero dizer com isso? São híbridos que vão trazer performance a altíssimos tetos produtivos, tanto na primeira safra de milho como na segunda safra de milho. Híbridos também que vêm equipados com fatores de baixa reprodução de nematóide, todos eles com a biotecnologia víptera. E, especialmente quando a gente fala do NS91, que hoje é um dos nossos lançamentos, a opção do agricultor poder trabalhar com ou sem a resistência a glifosato no mesmo germoplasma. Inovação e tecnologia são dois pontos que a empresa não abre mão. Assim como ela quer se posicionar, cada vez mais, como a melhor empresa de sementes. A Nideira hoje é uma marca que tem que trazer inovação e tecnologia. Esse é o foco da Nideira Sementes. E nós temos aqui hoje um time de especialistas. Então, é isso que a gente quer levar para o agricultor. A especialidade de semente, o conhecimento, o know-how, qualidade, inovação. Então, é dessa forma que a Nideira Sementes está inserida no contexto hoje. Está trazendo aqui cultivares de soja e híbridos de milho com alto potencial produtivo, com posicionamento para altos testes produtivos e com posicionamento específico. Um time altamente capacitado. A Nideira é uma empresa que está posicionada para entregar uma diferenciação para o agricultor. produtividade, alto potencial, qualidade de sementes e um time especializado.